Quantas vezes pedi teus carinhos Quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer-te Aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel Destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer-te Tenho a sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também Se tu choras, também já chorei Nosso amor foi igual uma rosa Que pra sempre o perfume perdeu Quantas vezes pedi teus carinhos Quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer-te Aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel Destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer-te Tenho a sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também Se tu choras, também já chorei Nosso amor foi igual uma rosa Que pra sempre o perfume perdeu 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 Se tu TRIN entrar Que pra sempre a ela Que pra sempre o perfume perdeu